Bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no nosso canal. Hoje, vamos explorar um tema de extrema importância para a saúde, a artrite aguda. A artrite é uma condição que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, e a forma aguda dessa doença pode ser especialmente dolorosa e debilitante. Vamos descobrir o que é a artrite aguda, suas causas, sintomas e opções de tratamento. No final deste vídeo, você terá uma compreensão sólida dessa condição e das medidas que podem ser tomadas para lidar com ela. Vamos começar! O que é a artrite aguda? A artrite aguda é uma condição médica caracterizada pela inflamação súbita e intensa das articulações. As articulações são as áreas onde dois ossos se encontram e permitem movimento. Quando essa inflamação ocorre, ela pode causar dor intensa, inchaço e dificuldade no movimento da articulação afetada. Causas da artrite aguda Existem várias causas possíveis para a artrite aguda. As mais comuns incluem Infecções Uma infecção bacteriana ou viral pode desencadear uma reação inflamatória nas articulações, levando à artrite aguda. Doenças autoimunes Condições como a artrite reumatoide podem causar artrite aguda quando o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias articulações do corpo. Lesões articulares Traumas ou lesões nas articulações podem desencadear uma resposta inflamatória aguda. Sintomas da artrite aguda Os sintomas da artrite aguda podem variar, mas geralmente incluem Dor intensa nas articulações afetadas Inchaço e vermelhidão na área Dificuldade em movimentar a articulação Febre Em casos de artrite aguda de origem infecciosa Rigidez matinal Diagnóstico e tratamento O diagnóstico da artrite aguda envolve uma avaliação médica detalhada e, em alguns casos, exames de imagem, como radiografias ou ressonância magnética. O tratamento varia de acordo com a causa subjacente, mas geralmente inclui Medicamentos Anti-inflamatórios Analgésicos E, em casos autoimunes, medicamentos modificadores da doença. Repouso e fisioterapia Descanso e fisioterapia podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a função articular. Tratamento da causa subjacente Em casos de infecção, a administração de antibióticos pode ser necessária. A artrite aguda é uma condição dolorosa que pode afetar a qualidade de vida de quem a enfrenta. No entanto, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, é possível aliviar os sintomas e melhorar a função articular. Se você ou alguém que você conhece está lidando com sintomas de artrite aguda, é fundamental procurar orientação médica. Esperamos que este vídeo tenha fornecido informações úteis sobre essa condição. Não se esqueça de deixar seus comentários e perguntas abaixo e se inscrever para mais conteúdo informativo. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!